Tem uma pergunta bacana aqui. Quantas horas você trabalha por dia? Basicamente vocês seguem 8.112, né? 40 horas semanais. Isso, 40 horas semanais. Aí é a escala administrativa mesmo, de acordo com 8.112. Trabalha ali 40 horas semanais, né? Normal. Um serviço de diário mesmo ali. 8 horas diária, né? Bate as 40 horas semanais. Saudade da minha escalazinha de 2 por 6 na PM, né? Cara, é engraçado, né? Você trabalha 2 por 6? Lá era 2 por 6, velho. Porra, 6 dias, velho. Lá na PM era 2 por 6, velho. Na verdade, era 1 por 3. Aí a gente podia permutar, né? Aí ficava 2 por 6. Cara, na minha... Até hoje é assim na PM do Rio. A escala é... Você tem duas escalas. Não, três escalas. Uma escala do demônio, uma escala ruim e uma escala péssima. A escala péssima é 24 por 48. Que aí você trabalha nos patamos, né? Agora é gati. Então você fica 24 horas de pega, de pau dentro lá. Independente se é interior, se é capital, é tudo a mesma merda no Rio, tá? Então você fica na rua. Então gati apoia, trabalha 4 na viatura. Então foda-se, Osado. Você tem que ir, tipo... Ah, que hora que você dorme? Você dorme, porra, alguém resolve saltar a porra do carro forte. Pô, só dá mel. O Rio de Janeiro só dá mel. Ou então morre alguém. Que pariu. E você tem a escala, mas pelo menos está mais protegido, né? Com 4 numa viatura, 4 fuzil. Ou então você tem a escala de 12 por 24, 12 por 48. Que é a tal da 24 por 72 disfarçada. Quer se trabalhar na viatura. Uma porra, meu irmão. VTR, dois policiais que eu trabalhava, você não tinha vida, né? Era 12 horas do inferno. E não que era 12. Era 15, 16, 17, 18. Que você era do plantão. E tem a escala maldita que é de punição. Que é 12 por 36. Que era aquela escala que você trabalha um dia à noite, fogou, trabalhou de puta que não tem vida. Eu sei como é. Mas assim, quando vocês forem fazer concurso, galera, eu costumo, ó, vou repetir o... Vou repetir a... A frase. Não compre um ingresso pro churrado. Puxou errado. É, você não... A PF é a possibilidade de você conseguir um plantão. Então é difícil pra caralho. Nós somos os mais antigões, nós não conseguimos plantão. A PRF trabalha... Ó, eu tava conversando esses dias com o Leone. O Leone, ele tá aí contigo, né? Não tá não? Tá, tá aqui. Tá muito comigo. Caralho, o Leone trabalha... E você vê ele? Porque ele só folga, não trabalha. Nunca vi essa escala boa essa. Puta que pariu, ele trabalha. O dele é 2 por 6? O dele é 2 por 6? Eu nem sei. Essa escala dele, acho que é... É igual da PM, acho que é 24 por... É porque eles vão mudando essa escala aqui. É, o dele é 24 por... É, eu já sei, lembrei. O dele é 24 por 72. Só que ele trabalha um dia, folga um dia, trabalha um dia. Ele tá 15 por 15, assim. Ou seja, ele trabalha... É porque ele folga 15 dias direto e trabalha 24 por 24, os primeiros 15 dias. Então ele trabalha um dia, folga um, trabalha um folga um, depois folga 15 dias. Mas por conta... É, o posto é longe, né, cara? Então cada um tem suas características. É, o posto é longe, né?